Você entrega nesta noite, aleluia, que vai contigo da mesma palavra do meu próprio. Diz assim ó, e disse, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que lhe pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de sua luta mente. E havendo engastado tudo, ouvi naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Sim, vamos pôr os nossos assentos nesta noite. O pai, o Senhor, está lá dentro do texto, porque eu estou atrando com esse, porque eu sempre pego. Eu já estava lembrando no início, eu sempre convido a minha estrela, eu sempre falo, ó, tem mensagem, tem mensagem, tem cara, tem uma coisa, tem um feijão. Eu também passava por aqui, vários pessoas aqui, que são os homens de Deus aqui, que a mensagem deles já tem um ponta-filé, já tem melocata, já tem coisa boa. Mas a mensagem tem cara, é o exito, o feijão. É simples, minha mensagem é simples, eu não tenho nem a coisa dizer, minha mensagem é uma mensagem simples, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. O texto é um texto bastante conhecido. Eu louvo a Deus e Deus já tem ministrado muitas palavras no meu coração, um texto conhecido, mas eu queria levar um caminho diferente. Aleluia, eu creio que nesta noite a gente tem uma palavra para você que ficou aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu fico me amabusem com que, né, o que quer pregar, que quer falar, né, palavras difíceis. Eu sou da roça, eu sou da roça, eu sou da roça, né, e alguns querem falar umas palavras tão difíceis, tão complicadas, né, mas o Evangelho é simples, aí acaba complicando tudo. Né, Jesus Cristo, ele pregava simples, tomava o seu nome do Senhor. O Evangelho ainda continua o mesmo, né, Jesus salva, liberta, né. Aleluia, glória, 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 glória. Alguns querem ir tão profundo, eles querem ir tão profundo, falar aquilo que ninguém nunca falou, eles querem ir aquilo que ninguém nunca viu, aí querem ir tão profundo que o tempo vai passando, você vai procurando, vai ficar até o fundo, vai ficar lá no fundo, ele não conseguiu sair do fundo, né, mas a mensagem não tem nada, não tem nada de ser, mas eu creio em Deus, ele não tem uma palavra no céu e no coração, aqui nessa luta dele. O Cristo é conhecido, eu creio que você já ouviu falar acerca dessa passagem, a parábola do filho pródigo, né, contida aqui em Lucas capítulo de 15, né, você vai ver que essa história aqui, ela não começou aqui, né, você precisa ler o capítulo de número 1, aí você vem ver que você vai compreender melhor, né, essa história aqui, você vai ver que antes de Jesus, ele contar acerca dessa parábola aqui, Jesus, ele está recebendo alguns publicanos, Jesus está recebendo alguns pecadores, e o versículo de número 1 de Lucas 15, ele é claro dizer que os publicanos e pecadores, eles vieram até Jesus, e o que eles vieram fazer, aleluia, diante de Jesus? Eles vieram até Jesus, o texto é claro dizer, eles vieram para poder ouvir, aleluia, Jesus, ou glória, eles vêm até Jesus, é onde Jesus está, e a intenção desses homens, não é outra intenção, a não ser de ouvir as palavras de Jesus, ou glória a Deus. Eu vou te mostrar para esse texto, mas eu vou aplicar a mensagem, eu não sei que a galera, eu vou me estendendo ou não, eu vou ser bem objetiva para você entender, aleluia, eles vêm até Jesus, e quando eles vêm até Jesus, eles vêm com outra intenção, a não ser de ouvir Jesus, ou glória, aleluia. Quando eles vêm até Jesus, o Espírito de Deus fez eu analisar esse texto com calma, e eu parei, irmão, em que Jesus falou profundamente comigo, Jesus falou, Ricardo, olha o que eles estão fazendo, eles estão indo até Jesus para poder ouvir Jesus, eles estão indo até Jesus em busca de milagre, porque ele não é pecado, você é em busca de milagre, você pode ir em busca de milagre, você pode ir em busca daquilo que Jesus dá, daquilo que Jesus te oferece, só que se eu venho simplesmente, a ele até Jesus, a casa de Jesus, a presença de Jesus, simplesmente em busca do milagre, em busca daquilo que ele pode, aleluia, me oferecer, eu estou vindo pela intenção errada, ou pode ser alguém simplesmente até Jesus, por aquilo que Jesus pode me dar, eu preciso entender que eu sou um crente vacio, porque se eu venho simplesmente por aquilo que ele me dá, quando eu ir e ele decidir não me dar, eu não volto mais, aleluia. Mas agora eu olho para esses homens aqui ao resto, a galera é algo muito lindo, e eu aprendo, eu sei que o tema é sedento esportivo, e quando eu olho para esses homens, eu vejo que verdadeiramente eles estão sedentos. Aleluia! Eu estou desejando a alma, aleluia, e o que eles estão desejando? Eles estão desejando ouvir Jesus, aleluia, essa é a missão dos motivos, e nos faz a gente vir à casa do Senhor. Ricardo, eu venho com o que ele fala na casa, eu venho com o que ele tem liberdade para poder falar, eu preciso entender que o que tem que me fazer vir até Jesus, não é aquilo que ele me dá, eu preciso ouvir, porque a importe é Jesus fala, aleluia! Eu preciso ouvir, porque ele tem uma palavra direcionada para minha vida, se eu venho com aquilo que ele me dá, eu me frustro quando ele não me conceder nada, mas se eu venho com ele ainda, eu tenho algo para mim, aleluia! E a oriata! Eu tenho uma ação, porque ele não vai me decepcionar, agora, eu sei que você veio, e não foi outra coisa, eu não sei ouvir Jesus falar, porque você poderia me deixar nesse culto, nesse horário, e fazer outra coisa, mas se você está perdendo o momento, é porque você está dizendo, fala Jesus, meu nome, agora, eu sei o que ele tem que morrer, meu nome, tem muita gente, que já está na nossa peça, das palavras de Jesus, é poder alçar e poderir, que tem a palavra de Jesus, meu Deus! Ah, se você entendesse, o poder de Deus, a palavra de Jesus, torcendo a ouvir pela igreja, aleluia, por causa do irmão, que está no cartaz, olha aí! A palavra tem que me dar um cartaz, que vai pregar, se você soubesse, o poder que tem, a palavra de Jesus aleluia porque uma palavra de Jesus liberada já é suficiente para a mulher e a de nós Ricardo, eu preciso ouvir porque Jesus fala sim, porque a palavra de Jesus é poderosa poderosa o que eu e você necessitamos para o que vai acontecer na nossa vida não é de muita coisa é verdade glória a Deus aleluia para essa boa realidade ser mudada e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida isso aqui vem o sim Lucas capítulo 7 verso 1 a vida vai dizer que Jesus estava passando pela cidade vai vir um centurião um centurião ele vem a vida de Jesus ele fala assim ô Senhor eu estou no cerro meu lá na minha casa ele está enfermo eu gosto muito dele ele é uma pessoa muito boa mas ele está enfermo eu queria que ele fosse curado aí Jesus vai chegar e eu falar eu vou ter com você te acompanhar até a sua casa ele fala assim não, não eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do teto da minha casa diga apenas uma palavra aleluia aleluia e não importa aonde ele esteja e não importa a situação que ele está vivendo se o Senhor me quer apenas uma palavra o milagre vai acontecer na hora de Deus que o milagre vai acontecer que o milagre vai acontecer na hora de Deus enquanto você está aqui nessa noite a palavra de Deus é pleno de encontro até as tuas necessidades aleluia o milagre que vai abrir glórias pode ficar em paz que o milagre pode você estar aqui a palavra de Deus já está sendo liberada uma palavra de Deus liberada sobre a luna e a tua realidade já basta ou aleluia Ricardo é um trem caído a palavra de Deus tem poder para colocar de pé o milagre Ricardo é um trem sem força a palavra de Deus ela traz força a palavra de Deus ela traz a luna aleluia a bíblia diz que o dedo bravio ele se acessa o mar bravio se acaba aleluia o nome do Senhor é maravilhoso aleluia ele está recebendo os publicanos está recebendo os pecadores os pecadores estão ouvindo a sua palavra só que a bíblia vai dizer que alguns fariseus alguns escribas algumas pessoas que vieram até Jesus com a intenção errada vai sair frustrado vai sair decepcionado quando eles viram até Jesus quando eles veem as pessoas falando ensinando excluindo publicando-se pecadores vão ficar decepcionados vão falar como ele põe o pecador como ele se assenta com o publicano como ele se assenta com o pecador e não pode isso eles começam a questionar eles começam a reclamar eles ficam empristecidos decepcionados porque aquele que vem atrás da sua intenção errada ele volta decepcionado mas aquele que vem com a intenção de ouvir ele falar ele não decepciona ele não decepciona ele não decepciona ele não decepciona aí Jesus ele vai trazer essas parábolas para poder ensinar algumas coisas esses pariseus esses espíritas e tem que algumas parábolas ele fala parábola da ovelha perdida ele fala parábola da aleluia do lado seja o nome da grávida e ele fala também dessa parábola do filho pródigo eu não quero falar sobre a grávida eu não quero falar sobre a ovelha perdida eu quero me ademar que nessa noite porque Deus ele me revela um alto aqui cerca desse texto eu sei que você já ouviu muita pessoa ministra cerca desse texto aqui mas eu creio que Deus ele tem uma revelação aleluia aleluia você pode milhares de pessoas ministras desse texto se você chegar em casa parar com calma para meditar aleluia o espírito de Deus vai falar ao teu coração vai te dar uma revelação porque o parábola de Deus ela é fonte desbotável verdade o amor de Jesus e ele trazendo algumas parábolas para poder ensinar algo a esse povo a ver ele vai contar a parábola do filho pródigo ele vai chegar e vai falar assim olha um homem ele tinha dois filhos e o filho mais novo chegou até ele e falou assim pai me dá a parte da minha herança ou da minha fazenda que me pertence eu quero a minha parte aleluia e o interessante isso irmão é que esse filho o mais novo ele até podia ele até podia pedir a herança seu pai mas não era certo assim fazer porque a herança seria repartida quando o pai decidisse ó pai já estou perto de morrer né e eu vou repartir a herança aí de vocês a atitude tinha que partir do pai a atitude não podia partir do filho só que o filho mais novo ele vai chegar e vai falar assim pai eu quero a minha parte tudo bem ele tem direito de pedir a sua parte mas não era certo porque o pai ainda estava vivo e o filho porque ele era um judeu se ele chegasse com o pai e falasse assim pai eu quero a minha parte que o senhor me dê aquilo que é meu de direito com o pai estando vivo aleluia o filho estava chegando com o pai e estava dizendo o seguinte pai a partir de hoje o senhor não vive mais pra mim a partir de hoje o senhor não existe mais eu quero a minha parte eu quero a minha parte porque o pai estando vivo e o filho pedindo a parte da herança sem o pai sentir o desejo de repartir ele estava matando o seu pai dentro do seu coração aleluia e eu achei isso aqui interessante porque esse menino a Bíblia diz o pai dele tinha empregados tinha servos tinha trabalhadores tinha fazenda o pai dele o pai dele tem uma posição boa ele tem o banco e o melhor dentro de casa ele tem o que muita gente hoje em dia não tem dentro do lado o que ele tem ele tem a presença do pai quando as pessoas não tem a presença do seu pai quando as pessoas não tem a cuidada pela mãe ou pela avó pelo tio ou pelo irmão não tem a presença na padeira não tem o pai dentro da sua casa esse menino tem um pai dentro de casa ele tem irmão aleluia ele tem riqueza ele tem tudo do bom e do melhor de casa e por que que ele vai chegar agora e ele vai falar assim pai me dá a minha parte da minha herança que me pertence ele quer sair de casa ele quer ir embora ele quer viver a vida dele ele quer viver a vida dele longe de casa mas por que que ele quer sair dele de casa se ele tem fartura dentro de casa ele tem a presença do pai ele tem a comunhão do seu irmão dentro da sua casa tem tudo do bom e do melhor mas por que ele quer sair de dentro de casa aleluia sabe por que que ele quer sair de dentro de casa a primeira coisa óbado seja o nome do Senhor é porque esse jovem aqui ele não valorizou o que ele tinha dentro de casa e o que que ele tinha dentro de casa ele tinha a presença do seu pai dentro de casa óbado seja o nome do Senhor ele não valoriza a presença do pai que ele tem dentro de casa e quando ele começa a olhar lá pra fora ele vai começar a desejar o que tinha lá fora e ele começa a menosprezar o que ele tem dentro de casa e quando a queda desse jovem aqui vai começar a partir do momento que ele começa a menosprezar o que ele tem dentro de casa ele não valoriza a presença do pai dentro de casa e ele achou que a presença do que o mundo tinha pra cá era melhor do que ele ter a presença do seu pai e acompanhamos o seu irmão todas as vezes que a gente não valoriza a presença do pai que está dentro de casa a gente com aleluia é levar pra comer Deus mesmo o céu e esse código comer Deus meu Deus é tudo muito melhor aqui dentro e a presença do pai aqui dentro você já sentiu essa presença você já louvou já adorou mas eu já falo em mistério sabe que a presença do pai ela fica aqui dentro aleluia você não merece essa presença você é levado aleluia como é Deus os céus que esse código ele como é Deus você precisa entender que essa presença do pai do meu todo poderoso que habita aqui dentro dessa casa que habita aqui dentro desse ambiente precisa ser valorizada porque é mais importante do que as coisas que o mundo faz aleluia o tema aqui é sedentos por dia uma pessoa sedenta é uma pessoa desejosa uma pessoa sedenta é uma pessoa que deseja algo excessivamente é uma pessoa que ela busca por algo ou obede algo incidentemente ou aleluia e a primeira coisa que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite é busque aleluia ao estar perto envolvido com essa presença de Deus você precisa entender o que leva esse jovem a querer sair de dentro da sua casa o que leva a querer sair de dentro da sua casa é porque ele começa a olhar para as coisas lá de fora o pai ainda está vivo ele começa a olhar para as coisas lá de fora e ele começa a desejar o povo dele vai valorizar tanto que tinha lá fora que ele começa a mesmo os prezados que ele já tinha do lado de Deus era bem melhor do que o que havia lá fora o padre seja o nome do senhor então esse jovem está olhando lá para fora e está vendo que aquilo que ele está lá fora ele não pode trazer para Deus porque o meu pai ainda está vivo e o pai tendo vivo a vergonha na casa ainda tem morro mas a casa ainda é louvado seja o nome do senhor e o senhor está olhando e está dizendo eu não posso trazer as coisas lá de fora para cá porque tem o homem não é eu e o meu pai o meu pai não pode eu não posso eu vou sair de dentro da casa e ele me amou presta presença para eu ir maravilhosa de Deus para a vida você precisa entender que o que tem que te manter aqui dentro não é as coisas lá de fora vir para cá o que tem que te manter na igreja o que tem que te manter a presença de Deus é a presença do senhor que é a vida aqui dentro ele quer o que tem na força ele quer o que ele olha lá para fora mas ele trabalha e está dizendo eu não posso trazer para dentro e já não posso trazer para dentro se é que Deus não tem o que eu quero eu vou sair da casa do meu pai e vou em busca daquilo que me atrai lá fora você precisa entender irmão a gente não fica morrendo eu estou pensando dizendo Ricardo eu saí da igreja por que você saiu da casa do pai a porquê ninguém me deu a paz no senhor a porquê ninguém me abraçou quando eu cheguei eu sei que isso é dor mas galera eu contigo o que tem que nos fazer estar na presença do senhor você precisa entender que o que tem que nos manter na casa do pai isso é verdade a minha presença que é a vida aqui dentro eu saí da igreja qualquer que você sai da igreja meu filho a porquê acabou o bruto não tem que me chamou para fazer lanche ninguém diz para dar um lanche para mim ninguém diz para dar um burro pois gente vai um grupinho e o outro não me derrô e meu irmão eu sei fazer lanche os amigos depois do grupo é bom mas o que tem que te manter aqui não é que você acabar o gruto e fazer lanche na fora o que tem que te manter aqui é o João 10 e 16 rapaz a porquê Deus na mão do mundo que tal do teira que esse ouro do teu filho ou de medo o que tem que nos manter aqui não é nos manter triste não é nos manter na casa de Deus adentro é nos manter na casa de Deus adorando ao Senhor exaltando e bendizendo o nome de Cristo Jesus o que tem que nos manter aqui diz aí 53 ropa aleluia todas as vezes que você orar ninguém me deu a paz do Senhor aleluia lembra de Isaías 53 porque ele foi ferido ropa aleluia pelas nossas transgressões ele foi moído pelas nossas iniquidades odórias Jesus o cartil que nos daria aleluia a paz irmão foi posto sobre ele ele se pegou daquela cruz ele aleluia adorou a cruz do nome do Senhor ele se pegou da cruz do Calvário curava de mim curava você você persiste entender isso a ritarda ninguém mandou uma mensagem não sabe tão triste lembra de João 3 16 a ritarda aleluia você tem que a igreja caber porque não recebeu o povo de tarde para outra lembra de João 3 16 que cada homem a igreja porque ela não é poder em que ele reconhece lembra de João 3 16 o que tem que nos manter aqui o que tem que nos manter na casa de Deus é o povo senhor também eu sei que muitas coisas se levantam a ponta de Deus no esquivado foco mas você precisa entender aleluia que o que tem que nos manter aqui não é os entretenimentos da vida a igreja tem que se tiver estomento bom eu fico na igreja o governo é o outro que está batendo cabeça no lado e no outro fica correndo para o lado comovendo que não tem pastor porque se não fica na igreja boa ali a não lá não tem estomentista a não lá não tem evita a não lá não tem outro jovem que não seja um homem que tem a presença de Deus até ruim Jesus fala lá que tem verdade para qualquer que não é que ele acha que ele faz que ele acha que tem presença ali que é porque tem que nos manter na casa do Senhor a primeira coisa é a presença que tem aleluia o fato seja o nome do Senhor esse jovem aqui mesmo a presença do pai só que lá na frente ele vai sofrer as consequências só que lá na frente ele vai sair e ele vai chegar na conclusão que a presença do pai ela é mais importante do que qualquer coisa que o mundo nos oferece oh glória a Deus eu falo com você porque eu vim no mundo eu falo com você porque há 11 anos atrás ela falava que eu tinha amigos mas quando eu dava o dinheiro no bolso tinha muita gente comigo para poder pagar bebida para poder pagar esse carro para poder pagar tanta coisa muita gente vinha do lado mas quando o dinheiro acabava ele ficava só assim não tinha ninguém oh glória a Jesus mas agora a partir do momento que eu entreguei a vida para as nações e a partir do momento que eu provei a sua presença maravilhosa de Jesus Cristo você com dinheiro ou sem dinheiro ela não me deixa aleluia eu posso estar sem o seu carro no bolso mas essa presença vai comigo ela vai contigo é o que Jesus está dizendo para essa juventude é o que Jesus está dizendo para você valoriza essa presença porque essa presença ela não te deixa você pode estar na luta ela vai estar contigo você pode estar com o dinheiro no bolso ela vai estar contigo você pode estar desimplegado ela vai estar contigo você pode parecer que está sozinho sem ninguém mas Jesus te diz a minha presença está contigo a minha presença está contigo aleluia aleluia valoriza essa presença valoriza essa presença louvado você é de uma missão como o Senhor essa presença ela valoriza é tão maravilhosa é tão extraordinária que pode uma unha até se esquecer do filho que cria isso aí é 49,15 mesmo se ela se esquecer oh glória a Deus essa presença não te deixa oh glória a Deus a Jesus de Nazaré tem pessoa que está aqui nessa noite está na prova está na luta oh glória Deus olha até para você e diz assim meu Deus está sorrindo é a poder da presença oh glória tem pessoa que está aqui dentro da sua casa está só o caos aleluia eu lembro você ainda que essa hora na igreja adorando eu entendo porque é o poder dessa presença porque essa presença não é tão extraordinária que quando a gente está triste ela nos alegra quando a gente está na paz ela nos convoca ela nos mexe te ama a gente está pensando em lá pensando em lá pensando em desistir a gente até fala meu Deus todo mundo quer mas aí você vai com Deus Senhor meu Deus eu disse minha presença está contigo oh glória minha presença não te fecha minha presença não te fecha não te fecha não te fecha não te fecha ela é tão extraordinária que Moisés ele ouviu Deus falar assim eu vou enviar o meu anjo para ir contigo nessa caminhada meu anjo vai contigo Moisés Moisés meu anjo é poderoso o anjo é guerreiro é de batalha ele vai com você fique em paz amanhã ele pode ser guerreiro o anjo pode ser poderoso o anjo pode ser de peleja de batalha mas se a tua presença não for comigo aleluia eu não vou sair do lugar porque melhor do que ter a presença do anjo é eu ter a presença do Deus Todo Poderoso habitando sobre a minha vida você precisa entender o que tem que nos manter aqui não é amizade amizade não a gente vem para a igreja não porque tem um amigo porque tem um neto porque tem um neto mas o que tem que te manter aqui não é a presença dele por mais que seja por mais que seja tudo agir com o seu amigo você tudo agir com o seu irmão mas o que tem que nos manter aqui aleluia não é amizade porque se o que nos manter na presença de Deus é amizade não é amizade mas o que acontece se o que me mantém é a presença do meu irmão se o meu irmão quiser andar por aí o que tem que me manter aqui louvado seja o nome do Senhor é a presença de Deus Todo Poderoso aleluia porque você precisa entender amigo amigo vem amigo vai o que tem que me manter amigo não é relacionamento ah não mas eu estou na igreja porque meu namorado está eu estou na igreja porque meu namorado está é bom gente como um companheiro uma companheira mas o que tem que nos manter no caminho de Deus não é relacionamento ou glória a Deus porque você precisa entender que relacionamento vem relacionamento vale mas a presença de Deus ela não vai se apartar da tua vida porque Deus tem preparado para você e não passa só que esse jovem valorizou esse jovem mesmo não prezou a presença do pai ele mesmo ofereceu a comunhão a presença do seu irmão na casa do pai tem limite mas um dos motivos que vai levar é sair de casa na casa do pai não pode fazer o que ele acha que deve ser feito na casa do pai tem limite e costa e a outra coisa que leva esse jovem a sair é porque ele foi atraído pelas coisas do mundo ele ficou desejoso pelas coisas do mundo pela direção em mim é ele ficou atraído pelas direções que havia lá fora oh glória a Deus esse jovem aqui não entendia o que João escreveu na sua primeira carta esse jovem aqui não entendia que as coisas que estão lá no mundo ela vai passar mas o que não vai passar é aquele que faz a presença do Deus Todo-Poderoso o que não vai passar é aquele que permanece na casa de Deus adorando a Deus exaltando e bendicendo o nome do Senhor o que aquele jovem não entendeu é que aquele que ama o mundo amou do pai não está nele o amor é Jesus de Nazaré aquele que quer ser amigo de Deus ele pode se considerar inimigo dos prazeres do mundo das coisas do mundo mas o glória fica a presença que aqui tem jovem que está rejeitando o prazeres do mundo está abrindo um monte de bandeja está abrindo um monte de pecado oh glória eu estou olhando para você está te chamando de pouco e você pode marcar no prédio e falar eu sou o povo mesmo mas eu sou amigo de Deus eu sou o povo mesmo mas eu sou a Deus porque aquele que ama a Deus é o amigo de Deus aquele que rejeita as coisas do mundo é amigo de Deus alguém olha para a gente fala que você é quadrado ah jovem você é meu irmão você tem que divertir você tem que curtir você tem que papar você tem que fazer você está novo quando fica velho você tem que fazer eu já ouvi a gente falar isso alguém fala estava quando você está na igreja ah mas você sabe quando hoje você está abrindo o monte agora você está abrindo o monte de moitada você está abrindo o monte de tanta coisa não vai ser o nome do Senhor é porque você que tem que ter o que melhor do que o prazer que o mundo pode me oferecer me proporcionar é eu ter a presença de Deus habitando sobre a minha vida ou glória a Deus muito nada vai valer olha lá pra fora e a Bíblia vai dizer que ele vai chamar pro Pai vê a Deus sem a vontade do Pai porque não é a vontade do Pai não é do Pai você quer? tudo bem eu vou te conceder e quando ele recebe a herança ele vai dizer que em poucos dias ele vai sair de casa e ele vai viver a sua vida dissolutamente numa terra longiva numa terra longe ele não queria nem firmar perto da casa do Pai ele queria ficar no lugar instante mas o Pai me ame os irmãos me ame os empregados o Pai me ame e ele vai gastar a sua herança dissolutamente irmão e outra palavra na realidade ele vai gastar o seu dinheiro com noitada drogas cigarro bebida óleo droga de missão é essa linguagem ele vai gastar o seu dinheiro a sua herança vivendo uma vida dissoluta louvado o seu irmão do Senhor esse jovem ele não vai atender como da pior maneira que enquanto ele estava na casa do Pai com a glória de Deus ele ainda tinha sobre a tua vida a proteção do Pai louvado seja o nome do Senhor porque enquanto ele vai para a terra longe a Bíblia começa a gastar tudo ele gasta tudo que tem ele ainda tem o fim porque tem de viver com todos só que quando o dinheiro acaba tudo acaba ele vê que os amigos elas vêm interessem essa vida mandou né só que as coisas pioram porque ele não tem dinheiro ele está sem dinheiro e está com fome sem trabalho e o que estava ruim ele vai aprender da pior forma que ainda poderia piorar porque além de estar com fome e sem dinheiro a Bíblia vai dizer que ainda vai vir sobre aquela terra uma fome sobre a terra o que estava ruim ele aprendeu que o que estava ruim poderia piorar e enquanto ele estava na casa do pai por mais que ele ficasse chateado com algumas coisas a proteção do pai a cobertura do pai ele estava sobre ele ou glórias a Jesus muito Nazaré mas quando ele vai olha o que o diabo ele procura fazer procurando de tirar da casa do pai da presença de Deus porque ele sabe que enquanto a gente estiver aqui por mais que a gente fique chateado com algumas coisas decepcionado com algumas coisas mas enquanto a gente está na igreja a gente está debaixo de uma proteção espiritual ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus da igreja porque ele sabe que ao partir do momento que a gente sai da igreja a gente sai debaixo dessa cobertura do ou aleluia e aquele que não habitar louvado seja o nome do Senhor debaixo dos poderes do Altíssimo o diabo prevalece um problema prevalece as coisas pioram a gente vai passar reta porque quer ver o inimigo cair porque é quando ele até se levanta quando o crente está habitando debaixo da sombra Deus não dirige o do Altíssimo ele tenta de um jeito ele tenta de outro parece que você vai cair vai não cai então te perdoa porque você ainda está debaixo de uma proteção espiritual ainda pregou muito Deus tem os seus poderes de orações e para de orar um povo pela casa dele pela casa dela para poder colocar você no caminho de Deus para poder colocar você na mão de Deus você está de pé e bonitinho adorando tinha tudo que era cada mundo mas estava entrando eu toquei então você para debaixo de uma cobertura espiritual tem gente comendo os joelhos e pediu o senhor guarda o coração dele guarda o coração dela sustenta ele os meus amigos não é de aqui e a voz é doce vai nos caminhos de Deus um monte de fuga essa viada mas você está aqui não é porque você é bom rapaz é porque você é para debaixo de uma cobertura espiritual pode se levantar e o renair é o doado 10 mil a tua direita de vacinação velha pelos poderes o altíssimo você vai proteger você vai proteger você vai proteger você vai proteger você precisa entender que você precisa acende de chutar de presença de Deus você precisa descer de estar debaixo dessa cobertura espiritual oh glória a Deus no lado seja bom no céu um dia eu bati no peito eu achava que era na mão eu achava que o jovem é louco demais é verdade o jovem é o jovem não foi aprender eu sou jovem e eu achava que era bom nem porque eu eu estava caminhando nem as oportunidades parecia empregadas fazer uma obra de Deus e o meu pastor é o pastor de idade meu pastor é o pastor de idade minha antigo de idade é o pastor